Eu vou conversar aqui com a secretária de turismo da cidade, a Vanessa Leal. Inclusive, ela está fazendo uso aqui de máscara, porque lá em Pirinópolis é obrigatório o uso de máscara, inclusive em locais abertos e fechados. Não é isso, secretária? Boa tarde. Boa tarde, exatamente. Bom, como é que vocês estão preparando para receber turistas nesse período aí? Certamente muitas pessoas vão procurar Pirinópolis. Como é que vai ser, já que a cidade ainda não aboliu a máscara? Olha, estamos com uma expectativa muito positiva em relação ao fluxo de visitantes, né? Eu gosto muito de deixar claro que a restrição da máscara, ela ainda existe nesse momento aqui na nossa cidade de Pirinópolis. É um cuidado que nós adotamos com a nossa comunidade, tendo em vista que nós, enquanto município, ainda precisamos avançar um pouco na vacinação antes de fazer a liberação do uso de máscara, né? Então, para esse feriado, a gente explica aos visitantes, Pirinópolis está de braços abertos, está em total funcionamento. Hotéis, pousadas, cachoeiras, bares e restaurantes, né? Os nossos atrativos em meio rural, todo mundo funcionando, todo mundo autorizado a funcionar com 100% da sua capacidade. No entanto, a gente pede que os nossos visitantes mantenham o cuidado da máscara, mantenham o cuidado da higienização das mãos, porque o nosso momento, enquanto município, ainda exige isso. A nossa fiscalização de saúde, de postura, estará atuando na orientação dos visitantes. A gente compreende que os lugares de onde essas pessoas estão vindo, a maior parte já está liberado o uso de máscara, né? Então, é natural que aconteça de chegarem aqui desavisados, né? E continuarem sem máscara. E para isso, enquanto município, nós estaremos atuando nesta orientação. Agora, secretária, vai ter um controle na entrada? Vai ter fiscais nas ruas para observar se as pessoas estarão ou não usando máscaras? Claro, estaremos orientando todos os nossos visitantes, inclusive estamos orientando a partir do portal de entrada da cidade. Nossa equipe já está a posse, todos os veículos estão sendo abordados para a gente explicar a respeito da obrigatoriedade do uso de máscara. Inclusive, no portal de entrada da cidade, é interessante que vocês saibam que está disponível testagem rápida contra a Covid-19, é gratuita no portal de entrada da cidade. Então, se alguém chegou em Prenópolis, está em dúvida, está com algum sintoma, a gente pede que vá no nosso portal, que a Secretaria de Saúde está postos para atender os nossos visitantes e também a comunidade, né? É uma forma realmente da gente se resguardar em relação a aumentos de contaminação. Secretária, quem está nos vendo agora, né, deve estar se pensando, ah, mas Goiânia está liberada em áreas públicas e fechadas, aparecida, boa parte do Brasil já liberou o uso de máscara. Por que que Prenópolis ainda está exigindo máscaras? Sim, por esse motivo do índice de vacinação do nosso município. A recomendação é que estejamos com pelo menos 75% da população de cada cidade, né, vacinada com primeira e segunda dose em 75% da população. Prenópolis atualmente está com índice de 73% da população vacinada com primeira e segunda dose. Então, esse cuidado de manter a máscara, a gente ainda vai ter durante esse feriado, para que a gente não tenha nenhum problema aí, depois de aumento de contaminação na nossa cidade. E, ao mesmo tempo, a Secretaria de Saúde está fazendo um trabalho mesmo, né, de ir em busca das pessoas que ainda não se vacinaram para a gente aumentar esse índice e conseguir fazer a liberação do uso da máscara de forma segura. Quem está nos vendo agora e está se preparando para passar o feriado em Prenópolis, como é que deve se comportar em hotel, pousada, bares, lanchonetes, cachoeiras? Como é que se deve comportar lá, Secretaria? Costumo dizer que comportar como se a pandemia não tivesse acabado, né, porque ela realmente ainda não acabou, né? Então, a gente pede principalmente dois cuidados muito especiais, que é o uso da máscara, porque o uso da máscara previne bastante coisa, e a higienização constante das mãos também previne bastante coisa. Então, são dois cuidados muito especiais que a gente pede. Em relação aos nossos empreendimentos, eles já estão, né, há muito tempo trabalhando com essa questão de protocolos contra a Covid-19, né? Então, são empreendimentos que estão preparados. O que a gente precisa realmente é contar com a consciência dessas pessoas, né? É importante ressaltar que qualquer festa que tenha no município, ela precisa ainda de um alvará, né, uma autorização do município. Então, a gente pede para que os nossos visitantes estejam alertas a isso, né, qualquer evento que queiram participar, esse evento precisa estar devidamente autorizado pelo município. Nesse momento agora, de Semana Santa, nós, enquanto município, priorizamos eventos culturais e eventos religiosos. Então, até domingo, a gente está com uma programação muito rica, muito interessante, né, para quem gosta realmente, tem muita coisa bacana acontecendo nos próximos dias. Então, fica aí o alerta, né, é você que vai passar o feriado em Pirinópolis, né, precisa estar utilizando máscaras como no auge da pandemia, seguindo os mesmos protocolos. Quero agradecer a Vanessa Leal, que é secretária de turismo de Pirinópolis. Secretária, boa tarde, bom trabalho para vocês aí. Muito obrigado, boa tarde. Obrigado mesmo. Então, fica aí o alerta para você. Obrigado. Obrigado. Obrigado.